Oh, compadre Toro, o que é que o Messê tá fazendo por aqui? Eu tô esperando essa tranqueira de bonde, que coisa horrível, compadre Serrinho. Pois, ó, eu tenho que cantar nos rádios e tô vendo que eu vou perder as horas. Uá, então o Messê vai cantar nos rádios? Uá, então eu vou misturar com o Messê lá na cantoria. Então vamos de a pé que nós chega mais depressa. E no caminho nós inventamos uma moda escachando com os bondes de São Paulo. Então vamos embora. Com essa partada de ponte a vida anda apertada A gente leva até fora pra fazer a caminhada Os maridos chegam em casa, a mulher tá descoveada As moça namoradeira que de casa se ausentou Vai no cinema de noite com o deserto namorou Chega em casa, vai dizendo o bonde que demorou Foi julgada em São Paulo, lá da Vila de Capone Deixa a mulher nos ofer, passa a noite e não sei onde Cheguei no Largo da Sé, eu fui chegando de arranco Meu cabelo que era preso com a demora a ser cobrado Eu vou fazer uma vaca com o meu primo Sebastião Com a sogra, com a mulher, com o tio e com o meu irmão Pra nós encanar na cidade e vamos comprar um avião Vou deixar a sapitar, eu vou lá pro meu sertão Lá nós tem carro que foi, não tem pão de camarão Lá nós deve assossegar do longe desse barulhão Música